Boa noite. Alto número de assaltos a residências preocupa moradores de Imperatriz. Geralmente eles agem em bando de 5 ou 7 pessoas. Na capital, roubos e furtos de motos também tem aumentado as estatísticas da polícia. Paz se desespera ao ver filho assassinado na zona rural de Chapadinha. Oh meu Deus do céu! Secretário de Trânsito e Transportes constata falhas nos terminais de São Luís. A população reclama porque realmente está deficitária. Castelão abre portões para o jogo entre Sampaio e Interporto pela Copa do Brasil. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Mais de 10 assaltos foram praticados em residências de Imperatriz no mês de março. O número preocupa moradores do município que tem buscado cada vez mais estratégias capazes de afastar os criminosos. Nem grades, câmeras, cerca elétricas são suficientes para manter a segurança do lar. Fica o tempo todo subsaltado. Ajuda um pouco, mas completamente não. O número de vítimas não para de crescer. Os ataques a residências acontecem tanto no centro quanto na periferia. O modo de operação dos assaltantes é o que mais assusta. Geralmente eles agem em bando de 5 ou 7 pessoas. Foi o que aconteceu com o Edmilson. Ele estava ontem, por volta das 8h30 da noite, sentado nesta poltrona, quando dois homens anunciaram a voz de assalto. Pedindo a chave da moto. Ameaçaram, ficaram procurando a chave. E ainda bem que a chave estava aqui. Eu dizendo que não tinha a chave, eles tentaram com a chave dele, não conseguiram. Aí eu fui lá dentro procurar a outra, encontrei, ele me trancou aqui e foi embora. Esta foi a segunda ação registrada esta semana. A primeira foi no bairro Imigrantes. No mês de março, foram mais de 10 ações registradas como esta. Até a casa de uma vereadora foi invadida. A polícia acredita que são várias quadrilhas agindo do mesmo modo em bairros diferentes. No centro de São Luís, os arrombamentos de lojas também têm aumentado as estatísticas da polícia. A sensação de insegurança é grande no centro comercial da cidade. Esta empresária trabalha há três anos no centro da cidade. Durante esse tempo, o estabelecimento comercial onde ela trabalha já foi arrombado três vezes. Em uma das ações, os bandidos quebraram o forro do telhado e uma porta de vidro. Levaram os monitores, levaram a CPU, levaram impressora, levaram os estabilizadores. Então assim, a gente está numa insegurança total aqui no centro. Seu Raimundo tenta entregar a obra a tempo, mas com a quantidade de arrombamentos, ele teve que adiar o prazo. Um prejuízo de mais de 5 mil reais. Nós temos que refazer todo o serviço de novo tendo prejuízo, porque o contrato está assinado e nós temos que bancar aquele valor X. Não termina, se não terminou no prazo, não tem problema. Só que tem que terminar a obra, entregar a obra pronta. Mais à frente, esse restaurante também não fugiu das estatísticas. As portas consertadas mostram que o local também já foi alvo de bandidos. Esta outra empresária resolveu investir em segurança e, mesmo assim, não escapou dos arrombamentos. Já tenho cerca elétrica, tenho alarme, boto, botei grade, mas mesmo assim, por cima das grades, eles arrombam. Tem se tornado constante o clima de insegurança em uma das principais ruas do centro da cidade. O Major Alves reconheceu a deficiência no efetivo de policiais para fazer rondas na região. Com a chegada dos novos policiais, nós reforçaremos em todos os turnos esse policiamento. Com certeza a gente vai ter uma baixa nesses índices de ocorrência. O comércio de Coelho Neto também está ameaçado pelos bandidos. Dois homens foram presos e o delegado contou detalhes do crime para a repórter Samanta Lima. Eles são conhecidos como Paulinho e Mandi. Foram capturados por um dos investigadores, portando uma arma de fogo tipo artesanal, agarroncha. Agarroncha utilizada no assalto ocorrido na quarta-feira no comércio na Avenida Santana. Foram abordados três senhoras, que são proprietárias do comércio. Eles já foram ouvidos, os assaltantes, confessaram a autoria e o intercriminis. A gente agora está precisando do apoio da população para que venha uma delegacia, faça o reconhecimento fotográfico e ou pessoal, para que a gente represente agora pela prisão preventiva. Roubos e furtos de motos alimentam o mercado negro no Maranhão. Hoje, dois jovens foram flagrados no bairro Radional nesse tipo de crime. Uma das motos foi roubada no bairro da Aurora. A vítima, um motorista de ônibus que voltava para a casa do trabalho, quando foi abordado por dois homens armados em outra moto. Ele aceitou conversar com a nossa equipe, por medo da falta de segurança na nossa cidade, sem se identificar. Quando chegou bem aqui na Aurora, vinham duas pessoas em cima de uma motocicleta. E eu, normalmente, andando. Aí, de repente, lá na frente, os dois me pararam e botaram a arma em cima de mim. Sendo que era para me dar o veículo, senão ele me dava um tiro. E já foi para cima de mim, com a arma em direção à minha cabeça, e eu não pude fazer nada. A opção que eu tive de entregar o veículo, como eu entreguei. Duas motos roubadas foram encontradas com o Anderson, de 21 anos, e Jadson, de 18 anos. Está sendo filtro flagrante. Eles vão ser terminados para o presídio. Na delegacia, os bandidos não quiseram relatar à nossa equipe o que fariam com as motos roubadas. Uma outra moto roubada foi encontrada na Avenida Santos Dumont, já próxima ao bairro do São Cristóvão. A polícia conseguiu chegar até o veículo após uma denúncia anônima. A moto foi encontrada abandonada. Nós contactamos com o proprietário, que levou a cópia da chave, que ela foi encontrada sem a chave, e com avarias, e a gente se deslocou até aqui para fazer a entrega para o mesmo. Em Chapadinha, a polícia investiga a morte de um homem assassinado na zona rural do município. Jorge Oliveira da Conceição tinha 37 anos de idade. O caso atraiu curiosos que acompanharam o desespero do pai ao saber da notícia. O laudo do exame cadavérico feito pelo Hospital Antônio Ponte de Aguiar ainda deve ser divulgado. A polícia civil acredita que foi um latrocínio e que os autores são os mesmos que tomaram de assalto motocicletas em Chapadinha e Coelho Neto. Um rapaz que estava com a vítima no momento do assassinato ainda não foi localizado para prestar depoimento sobre o caso. A seguir, secretário de Trânsito e Transportes constata falhas nos terminais da capital e em Imperatriz, estudantes criticam demora dos ônibus nas paradas. Continua baixa a procura pelos serviços no Fórum Eleitoral de Caxias. A tendência é aumentar nos últimos dias do prazo de transferência e regularização do título. O prezo para o eleitor pedir à Justiça Eleitoral a emissão do título, revisão ou transferência de domicílio termina no dia 7 de maio. Seu Leônidas já tem o título, mas resolveu mudar o local de votação. Hoje está vago para a gente fazer isso, tem que aproveitar. É de Teresina e estou transferindo para cá. O Fórum Eleitoral de Caxias, localizado na cidade judiciária, vai trabalhar em regime de plantão durante dois finais de semana. No dia 26 e 27 de abril e no dia 3 e dia 4 de maio. O horário de atendimento vai ser das 8 da manhã até as 14 horas, horário normal. Não haverá um horário estendido como ocorreu nos anos anteriores. Quem for tirar segunda via ou regularizar o título, o prazo é até 10 dias antes das eleições. Lembrando que a multa por cada ano que deixou de votar é de R$ 3,50. e três anos consecutivos sem votar implica no cancelamento do título eleitoral. Entra no site, vai lá na aba que tem serviço ao leitor, clica no ícone pré-atendimento e é disponibilizado uma página para que ele possa preencher os seus dados pessoais, as informações. E de um prazo de cinco dias ele tem que comparecer ao cartório para apresentar essa documentação. Imperatriz registra baixo índice de contribuintes que fizeram declaração do imposto de renda. Apenas 20% acertaram as contas com o leão. No Maranhão, menos da metade da meta foi declarada. O prazo encerra no fim desse mês. Estudantes da Universidade Federal do Maranhão continuam acampados no campus avançado da Únfima, que fica no bairro Bom Jesus, em Imperatriz. Eles passaram a noite no local e dizem que só vão voltar para casa quando todas as reivindicações forem atendidas. Caminhoneiros mantiveram manifestação na BR-135 nesta quarta-feira, contra a demora do descarregamento dos produtos. A falta de estrutura e insegurança foram reclamadas pelos manifestantes. A manhã, a BR-135 deve ser interditada a partir das sete da manhã, próximo ao Maracanã. Moradores da área são contra os impactos da construção de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida na região. A Polícia Rodoviária Federal já foi acionada para auxiliar o trânsito. A Câmara de Vereadores teve eleição da mesa diretora antecipada hoje. O vereador Astro Diogun foi eleito presidente da Casa para o Bienio 2015-2016. Atual vice-presidente Astro Diogun esteve nos últimos quatro meses exercendo interinamente a presidência, em substituição ao presidente Isaías Pereirinha, que saiu de licença. A mesa diretora da Câmara foi formada também com o vice-presidente Francisco Carvalho, do PSL, o segundo vice, Josué Pinheiro, do PSDB, e o terceiro vice, Ricardo Diniz, do PHS. Além dos secretários, Pavão Filho, do PDT, Pedro Lucas, do PTB, Marlon Garcia, do PT do B, Paulo Luiz, do PRB, e professor Lisboa, do PC do B. O senador Lobão Filho falou hoje, por telefone à difusora, sobre a candidatura dele, que está confirmada para o governo nas eleições de outubro. Estou conseguindo trazer uma motivação para o nosso grupo, uma motivação para os nossos amigos, e uma motivação que eu estou vendo nas pessoas comuns do meu estado. Então, eu estou muito animado, acho que nós vamos ter tempos agora de uma luta muito intensa, mas eu tenho certeza que isso vai terminar e findar o que vai de melhor para o nosso estado do Maranhão. Que eu fiz uma grande diferença para o estado do Maranhão nesses últimos anos como senador. Isso tudo vai ser colocado com muita calma, muita transparência para todo o cidadão maranhense. É óbvio que a minha entrada na campanha gerou todo um estresse, vamos chamar assim, nas oposições. Esses ataques, é o que é uma pena. Eu esperava que a gente pudesse manter um nível elevadíssimo nessa campanha, discutindo ideias, discutindo formas de chegar aonde nós queremos, discutindo metas para o nosso estado. Eu acho que essa é a grande discussão. Esses ataques, agressões, essas agressões vazias que não contribuem para absolutamente nada, só me trazem tristeza. Devem ser intensificadas as fiscalizações nos terminais de ônibus de São Luís. A medida foi anunciada pelo novo secretário de Trânsito e Transportes, Canidé Barros, que constatou irregularidades. Quem trafega diariamente por São Luís sabe bem dos transtornos enfrentados, principalmente nas avenidas mais movimentadas. O que dizer dos longos congestionamentos? Até mais de uma hora, de manhã principalmente. O motorista tem que fazer balavarias, sem contar com os outros motoristas ruins, que ainda atrapalham a gente ainda. Modificações no intuito de garantir maior fluidez, principalmente no centro da capital, já estão sendo pensadas por Canidé Barros. Nós estamos fazendo várias modificações em torno de quase 15 emergenciais rápidas, para que a gente possa ter, nesses pontos críticos, uma fluidez melhor. São os usuários que não suportam mais esperar tanto tempo nas paradas. Nós passamos horas esperando o ônibus e quando chega não tem qualidade. Outra situação que tira a população do sério, são as condições físicas dos ônibus. A maioria deles, em péssimo estado. O teto, tudo, a gente está no pé do tio voo, a gente está no meio da chuva. Entre as medidas que já estão sendo implementadas pelo novo Secretário Municipal de Trânsito e Transporte, está a questão das fiscalizações nos cinco terminais de integração da cidade. A intenção é verificar de que maneira eles estão atendendo os usuários do transporte público em São Luís. A população reclama porque realmente está deficitária. Então nós vamos corrigir isso, principalmente nos ônibus de reforço, que não estão sendo cumpridos a determinação da Secretaria Municipal de Transporte. Nós não vamos mais aceitar isso. Ônibus de São Luís podem voltar a parar na próxima semana. A decisão deve ser tomada após a Assembleia dos Rodoviários. Vamos falar com o Ciro Mineiro. Ciro, quando essa Assembleia deve acontecer? Boa noite. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora. A diretoria do Sindicato dos Rodoviários marcou para esta quinta-feira uma reunião de emergência. Isso porque a categoria anda insatisfeita com a jornada de trabalho e também com o atual piso salarial. Mais de meio milhão de pessoas são atendidas pelo transporte público em São Luís. Nesse ano, já aconteceram três reuniões entre as categorias, mas até agora não se chegou a nenhum acordo. Os rodoviários exigem reajuste salarial de 16%, aumento no valor do ticket de alimentação e também redução na jornada de trabalho. A última paralisação da categoria aconteceu no início deste mês de abril. Isso porque os trabalhadores exigiam mais segurança. Na ocasião, parte, um grupo de policiais militares, haviam decretado greve. A população de São Luís não merece mais uma paralisação. Não é isso, Andresa? É isso mesmo, Ciro. É um problema que precisa ser resolvido ainda pelo Sindicato das Empresas do Transporte. Problema grave dos transportes rodoviários daqui de São Luís. Obrigada. Estudantes do Instituto Federal do Maranhão que dependem do transporte coletivo reclamam dos atrasos dos ônibus nas paradas. Muitos estão chegando quase no segundo horário das aulas. Os estudantes estão cansados de esperar pelo transporte coletivo que sempre atrasa. A gente passa o dia estudando, obviamente a gente está estressado e essa espera aqui gera mais um caos. E isso gera toda uma conturbação para o aluno. Os alunos esperam durante horas e sempre chegam no Instituto Federal do Maranhão atrasados. Por causa do atraso, muitos estudantes precisam esperar até uma hora até o transporte coletivo chegar aqui no local. Por esse motivo, vários assaltos já foram registrados aqui. O bairro onde fica o Instituto é considerado muito perigoso. Paulo sabe muito bem como evitar os roubos e conta o que faz para despistar os bandidos que ficam de olho nos estudantes que ficam nas paradas de ônibus sem nenhuma proteção. A gente guarda os celulares, carteira, tudo dentro da bolsa com medo. Logo a mãe da gente me fala quando chega em casa, deixa tudo na bolsa porque se for tomar é mais seguro que andar morto no bolso. A direção da empresa VBL não foi encontrada para falar sobre o assunto. A seguir, Castelão abre portões para jogo entre Sampaio e Interporto pela Copa do Brasil. Saiba agora a previsão do tempo para amanhã. Nesta quinta-feira em São Luís, a temperatura deve variar entre 24 e 30 graus. Bacabal, Barreirinhas e Itapecuru-Mirim podem registrar máxima de 31. Em Imperatriz, a previsão de sol e chuva, mínima de 20 graus. E hoje é dia de jogo pela Copa do Brasil no estádio Castelão, ao vivo Laércio Júnior. Laércio, o público já começa a chegar por aí? Boa noite. Boa noite, Andresa. Boa noite, amigos do Jornal da Difusora. O público vai ser pequeno, né? Aumentaram o valor do ingresso, não sei porquê. O ingresso é 30, 50 e 60 reais para um jogo contra o Interporto, que não tem tradição no futebol brasileiro. E o público é esse que você está vendo. Domingo teve final de campeonato, onde o Moto acabou perdendo o título para o time do Sampaio Corrêa. O Sampaio foi campeão no último domingo e hoje a expectativa era de casa cheia. Só que com essa majoração do ingresso, o público não vai melhorar muito mais do que esse que você está vendo. O Tricolor empatou o primeiro confronto em 2x2 jogando fora de casa. Com o regulamento da Copa do Brasil, os gols fora de casa podem ajudar. O Tricolor joga podendo empatar em 0x0, 1x1 para se classificar. Mas é claro que todos aguardam uma grande vitória do Sampaio Corrêa hoje diante do Interporto. E se o Sampaio passar pelo Interporto, enfrenta na próxima fase o time do Palmeiras de São Paulo, que eliminou o Vilhena. A Difusora M e a Difusora FM 94.3 e 680 transmitem ao vivo para todo o Brasil. E no iDifusora.com para todo mundo, Sampaio Interporto pela Copa do Brasil. Daqui a pouco, Andressa, é com você. Obrigada, Laércio. E o Jornal da Difusora termina agora. Uma boa noite para você. E o Jornal da Difusora termina agora.